Por causa das fortes chuvas na manhã de domingo e o grande fluxo de água com a abertura das comportas da hidrelétrica de Tucuruí, mais uma parte do cais de Arrimbo, na cidade de Cametaro, no nordeste do estado, cedeu. Há um ano, a TVRBA já havia mostrado o primeiro desboronamento da estrutura, que resultou na morte de um garoto. Nossa equipe acionou o corpo de bombeiros. Muitos curiosos se aglomeravam para ver o que estava acontecendo. Uma pessoa ainda mora na área, que resiste. O corpo de bombeiros já orientou a deixar o lugar, pois há risco de novo desboronamento. Este morador conta que na rua ainda transitam até veículos pesados. A preocupação é grande, porque nós que moramos aqui perto, ainda moramos um pouquinho afastados, mas quem mora aqui perto não pode dormir tranquilo. O carro está passando, o carro está entrando aí, o pessoal insiste em passar. E todo mundo sabe que essa área é comprometida. Inclusive, eles não querem nem que construam mais prédios de dois pavimentos, como eu falei no início. Por causa disso, do excesso de peso em cima dessa área. A erosão é um problema constante na cidade. O corpo de bombeiros isolou a área, que deve precisar de reformas emergenciais para conter o avanço da maré. Isso aqui já é uma área bem agredida. E, mediante isso, será emitido um expediente para a Secretaria de Obras, para ela tomar uma providência mais cabível, no sentido de fazer com que esse fluxo de pessoas e veículos seja inibido. E, mediante isso, será emitido um pedido para a Secretaria de Obras, para a Secretaria de Obras.